olá pessoal do youtube seja bem vindo a mais um vídeo do meu canal hbp colegre trazer o hangar em parte de hoje obtive esse resultado pra mim um resultado muito bom 25 centavos 1999 moeda com pouca tiragem 25 centavos 2000 25 centavos 2012 cunho quebrado aqui em baixo 25 centavos 2010 4 estrelas essa última estrela que não saiu cunho meio gasto 25 centavos 2013 e reverso inclinado à esquerda 50 centavos 2006 tiragem baixa pouco mais de 39 milhões quase 40 milhões 10 centavos 2001 cunho rachado 10 centavos 2009 cunho quebrado 10 centavos 2009 10 centavos 1999 está apresentando um pouco de reladura nela ela não é uma mbc inferior a mbc mas é a oitava moeda de 10 centavos do ano de 1999 que eu encontro 10 centavos 2009 reverso inclinado a direita 5 centavos 2003 reverso inclinado à esquerda tem uma dúvida nessa de 5 centavos ela está dando inclinado eu considero horizontal desse jeito ela está assim dá pra vocês ver vou pausar o vídeo mostrado do outro jeito e ela dá uma reversa horizontal coloquei ela aqui dentro de um coihold na posição do centavo reto para cima e olha no que dá reverso horizontal eu tenho minhas dúvidas sobre sem reversa horizontal todo mundo dá pra ver a palavra centavos está reta no horizontal girando ela ela dá reversa horizontal ver se eu consigo tirar aqui ela para vocês verem melhor e me tirar essa dúvida deu reversa horizontal desse jeito está dando um trabalho aqui que eu estou segurando a câmera vou ver se eu tento conseguir colocar ela aqui dentro dentro desse coihold que eu mesmo faço para vocês verem na outra posição acho que vai dar pra conseguir colocar aqui tem que colocar certo está quase dando certo pronto nessa posição que é o modo de girar quando gira ela fica desse jeito eu sempre olho nesses traços traço que não está rente eu considero reversa horizontal desse jeito mas do outro jeito está dando horizontal aí fica essa dúvida aí pra mim não sei se ela era uma reversa horizontal ou um reversa inclinado quase horizontal espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima e até a próxima